Legal! Hare Krishna! Hoje eu vou falar sobre a Rainha Kunti, que é uma das grandes personagens do épico Mahabharata, que aqui no canal Histórias da Índia Antiga estão sendo colocados alguns vídeos sobre o Mahabharata. Então eu vou dar continuidade aqui falando um pouco sobre a Rainha Kunti. A Rainha Kunti, ela é mãe dos cinco pândavas, que são grandes príncipes e protagonistas também do grande épico Mahabharata. E tanto a Rainha Kunti quanto os filhos dela, ao longo de toda a trajetória de vida, ao longo de toda a trajetória no Mahabharata, eles sofrem muito, mas muito mesmo. Eles sofrem várias tentativas de assassinato por parte de próprios parentes, de primos e tios e etc. E eles são da realeza, mas mesmo sendo da realeza, eles eram pessoas muito humildes, muito sábias e grandes transcendentalistas. Eles não oprimiam o povo, eles não gostavam de mentira, um dos pilares era a veracidade, a bondade, a caridade. E eles eram grandes devotos de Krishna. E a Rainha Kunti, Krishna é considerada a suprema personalidade da divindade, juntamente com a urada, o aspecto feminino do divino. E a Rainha Kunti, ela era tia de Krishna, porque Vasuteva, o pai ideológico de Krishna, ele era irmão da Rainha Kunti. Então, mesmo vivendo com grande beleza, opulência, riqueza, provinda da realeza, tanto a Rainha Kunti quanto os seus filhos, os cinco pândavas, passaram por muitas e muitas provações ao longo da vida. E depois que ocorre a batalha de Kurukshetra, que é o ápice do épico Mahabharata, uma batalha fratricida, onde os próprios parentes e amigos se confrontam, depois que essa batalha acaba, e os filhos da Rainha Kunti participaram dessa batalha, eles protagonizaram essa batalha, Krishna acaba ajudando eles o tempo todo durante a batalha. E depois que tudo isso acaba, a Rainha Kunti vai, como se fosse se despedir de Krishna. Então Krishna estava na quadriga dele, e a quadriga é uma espécie de carruagem que é utilizada nas batalhas, mas ela é toda aberta, ela é fechada como uma carruagem. Só que a Rainha Kunti está muito triste porque Krishna está indo embora, porque ela não queria que ele fosse, ele ia voltar para o reino dele e provavelmente nunca mais eles fossem se ver, porque depois dessa batalha, o filho mais velho da Rainha Kunti, que é chamado de Yudhishtira, ele acaba se tornando o rei do reino de Narasinápora, que era onde os pândavas e a rainha moravam. Então assim, a benevolência acaba reinando, que Yudhishtira era uma pessoa extremamente sábia e governava para o povo, e não apenas, não governava só para os ricos, governava para o povo e também para a nobreza, mas sempre com os interesses da maioria, e dos trabalhadores que realmente ajudavam ali, que acabava prevalecendo, e algo que seria bom para todos. Ele não governava só para os ricos. E daí quando a Rainha Kunti vai se despedir de Krishna, ela vai com um grande pesar no coração, que ela não queria que Krishna fosse embora. Daí ela fala, ó meu querido Krishna, você está indo embora, e acabamos ficando pesarosos, e eu gostaria muito que você não fosse, que você ficasse aqui conosco em Narasinápora, e não nos deixasse. Porque nós sofremos tanto ao longo da nossa jornada, e você sempre esteve lá para nos ajudar. Mas essa frase da Rainha Kunti, e tantas outras fases da Rainha Kunti, bem nesse momento da despedida, compõe 26 versos, tanto do Mahabharata, quanto do outro épico indiano, que é chamado de Shri Maghbhagavatam, e que posteriormente foram compilados por o Swami Prabhupada, num livro que é chamado Orações da Rainha Kunti, que compõe esses 26 versos, onde Kunti quando vai se despedir de Krishna, após o encerramento da batalha e tudo mais, ela glorifica ele, e faz apelos a ele, e vai honrando Krishna. E na verdade, todos esses versos, essas frases da Rainha Kunti, são de grande valor teológico e transcendentalista. Aí depois ela acaba falando, ó querido Krishna, você nos salvou durante a batalha de Purukshetra, você nos salvou de um bolo envenenado, você nos salvou de um grande incêndio, você nos salvou de uma assembleia corrupta, você nos salvou de canibais, você nos salvou durante o exílio na floresta, que a Rainha Kunti e os filhos, mesmo sendo da realeza, acabaram tendo que ficar durante mais de 10 anos no exílio na floresta, comendo de forma simples e vestindo de forma simples, que eles nunca reclamaram. A única coisa que eles queriam era estar sempre servindo ao divino, ajudando os outros, e nunca se corrompendo. E daí depois ela também fala, querido Krishna, assim como o rio Ganges flui livremente para o mar, eu quero que a minha mente sempre flua em direção a você, para eu nunca me afastar e nem me esquecer de você. E ela fala que venham as calamidades, eu não me importo que essas calamidades retornem para mim, não me importa que o sofrimento venha, que se com o sofrimento eu consigo me estabelecer melhor pensando em você, então eu quero que o sofrimento venha. Nossa, que grande mulher, né? Quem que vai pedir sofrimento para Deus, para poder se estabelecer no divino? Isso é muito difícil, né? Ou seja, para você ver como ela era desapegada e realmente amava o senhor Krishna, realmente amava o divino. E daí, né, ela fala, né, 26 frases, né, que são os versos, as orações da Rainha Kunti, que estão imortalizados no Shimat Bhagavatam, no Mahabharata, e também no livro mais recente, da década de 60, Orações da Rainha Kunti. Então, somente a Rainha Kunti para acabar pedindo sofrimento para o divino, para nunca se esquecer do divino, porque ela não se importava com o sofrimento. Essa é a real postura de uma pessoa desapegada, que para ela, sofrimento e alegria são a mesma coisa, porque ela está sempre centrada nela mesma e em conexão com o divino. Então, para onde ela vai, ela vê o divino. Então, se ela vê alegria, ela vê o divino. Se ela vê sofrimento e dor, ela vê o divino em tudo. Então, ela não vai esmorecer, né? Então, a Rainha Kunti, grande devota de Krishna, tia de Krishna, mãe dos cinco pândavas, que foram grandes príncipes e reis. E a Rainha Kunti, ao longo da vida dela, teve muito sofrimento. Muitas pessoas até jamais suportariam, mas ela foi lá, nunca deixou esmorecer e sempre em contato com o divino, porque ela era uma santa e uma transcendentalista. Então, sugiro que vocês leiam o livro as orações da Rainha Kunti, que são de somo valor teológico e transcendentalista também. Muito obrigada. Hare Krishna. Anadi Dhanam Viphaṁ samãṁ carantaṁ sarabhaktya bhūtānāṁ janvithakkal. Na Vedakaścīr bhagavaṁ cikirṣitāṁ, Na Vedakaścīr bhagavaṁ cikirṣitāṁ, Tabehaṁ manasya niññāṁ bilambanaṁ, Tabehaṁ manasya niññāṁ bilambanaṁ, Na jasya kaścīr daitoṣṭhikaraḥ cikirṣitāṁ, Desyaśya jasni visamāmatī nirāṁ. Tabehaṁ...